Bom pessoal, aqui nessa aula a gente vai aprender a música de Malicuia, do Flávio José. Começando pela mão direita, as notas, Lá, Sol, Mi bemol, Do, duas vezes, Lá, Sol, Mi bemol, Do, mais rápido. Próxima parte, Lá, Sol, Ré, Si bemol, Lá, Sol, Ré, Si bemol. Próxima parte, Lá, Sol, Fá sustenido, Lá, Fá sustenido, Ré. Mi bemol, Ré, Do, Do, Ré, Do, Si. Então, tudo até aqui. Essa é a primeira parte da música. A segunda parte vai repetir a introdução inteira. E vai mudar o final agora. Dó, Su bemol, Lá, Sol. E acaba no Ré maior. Ficaria... Vai ficar um Ré maior com baixo em Lá. Seria Lá, Ré e Fá sustenido. Tudo devagar. Tudo devagar. Então, mão esquerda. Dó menor. Dó menor. Sol menor. Ré com sétimo. Sol maior. Dó menor. Dó menor. Dó menor. E Ré maior. E Ré maior. O ritmo aqui é o ritmo de forró. Dó menor. Dó menor. Dó menor. Dó menor. Então essa foi a aula Da música de Malicuia Do Flávio José Qualquer dúvida deixe aí nos comentários Que eu posto mais alguma coisa pra vocês Ok? Então é isso Um abraço Um abraço